Fala aí galera, nós estamos com coceira no Naiz aqui, ai caraca, de volta exatamente de onde eu tinha parado no último vídeo E eu preciso matar 3, 3, eu acho que são 3 demônios que estão aqui, se eu não matei todos já Vou matar na mão mesmo, com licença, só um pouquinho, vem cá Já que a minha amiga subiu lá em cima né, vem, já era, uou uou Headshot de machado Oh, ah, desculpa, você conhecia esses caras? Acho que sim Uou, acho que esse aqui, ah, eu tenho nitro também Acho que eu tenho nitro Ah, nitro é no shift Cara, como eu faço qualquer coisa, o que eu tenho que fazer aqui, eu não sei ainda Não sei, eu tô... Ah, pra isso que serve o nitro, tá Espaço Ah, eu tenho que passar aqui Manjo, 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 manjo Vamos ver E aí a gente dá um cavalo de pau aqui E opa Uhul Tá massa, tá tranquilo Vem, 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 vem Agora o ultimão Acerta, acerta Droga, errei Merda, fica, fica Aí Beagle, o ultimo E aí Você nunca vai ser francês de novo O que é francês de novo? Uhul, é... As, ah, as portas abrirem O que? Oh, as portas? O que é isso? Eu não te ouço, é como se você tem um... Lisp ou algo Por aqui, você foda e rota Vem e luta, para que eu venha Tá, agora eu vou ter que... Onde que você tá? Filha Aham Ah, aqui, desculpa E aí Como é que eu faço agora? Eu sei, eu sei Ah, tá De repente, seu deu um... Aí, funcionou Decapitação! Decapitação! E você Eu vou te ensinar De... Vem aí Eu vou te ensinar Um abraço francês Porra, velho Tá ficando bravo Ou morreu de vez Não sei Melhor a gente sair Debaixo dos escombros Miga Deu merda Estilo gorilas Tem estilo gorilas mesmo no clipe Uou Uou Opa Ainda que eu... Ainda que eu tenho nitro Nitro é infinito? Não, não é infinito Uou Caraca, mano Ah, 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 ah Você viu isso? Mano, essas coisas estão prontas Ah, ah Ah, ah Pegue o lado direito Eu ia fazer isso Ah, moço Uh, uh Uh, uh Ainda que eu tenho um grupo de clipe Olhe na rua Uh, uh Descubra, descubra Ai, ai Nossa, essa foi Um mínimo detalhe Uma rampinha pra mim Aqui Ah, não, droga Pô, primeira vez que eu morri Ae, agora sim Uou Você gostou do carro? Sim Não posso esperar para mostrar para Lars Lars Tudo morto Tudo eu matei Daviculus Eles dizem que era o Firebeast Omogodin Do único Do único Vico Du único No Do único Que voz, velho. Gostei. Opa, agora eu tenho um mapa também. Da hora. Beleza, eu tenho que... Beleza. Ok. Vamos lá. Opa, atropelei alguém aqui. É pra, tipo, ir pra onde tem a luz. Vamos cortar caminho aqui, de repente. Vamos ver se tem como fazer esse. Mas que bichos são esses? Bom, tem um caminho pra seguir, mas eu vou, né? Vamos cortar caminho aqui que eu ganho mais. É uma bebida. Não estamos nos tempos medievales? Eu, uh... Nós apenas temos bia. Mas você pode ter as muitas peças que eu vou. É o Bladehead. Cheguei, de algum jeito eu cheguei ali, né? Que você já batendo. Opa, outra moça. Alphélia? Alphélia. Alphélia. Vai for... Ah, o meu pneu, querida. Alphélia. Alphélia é o nome da outra menina. Tá, tinha entendido ao contrário. O Lars! Quem é o Lars? Vamos ver. Onde é que o cara tá, velho? Gente, é o príncipe do Shrek. Na real, ele parece o Robert Plant, do Led Zeppelin, né? Não, isso é o nosso trabalho. Os roadies. O trabalho do Rockstar é só de deliver a audiência à terra prometida. A terra de rock. Fascinante. Ah, podemos voltar para o ponto em que você foi sumido pelo metal. Sim, é o mesmo que eu ouço. Você foi trazido aqui por Ormah Godin? O inferno de fogo? O cremator do céu. O destruidor do mundo antigo. Sim, eu acabei de ter um pouco de sangue na sua boca e ela me pôde totalmente. Não gosto de conversas desse tipo. Há aqueles que falam de um dia em que Ormah Godin, o inferno de fogo, irá trazer um guerreiro para este mundo. Para nos destruir. Para nos livrar. Há algum despeito sobre a tradução. Quando eu te conheço, eu posso dizer que você está aqui para nos ajudar. Para nos levar. Para prestar guerra contra os demônios. Para liberar a humanidade. Fala, sim! Eu quero dizer... Espera um segundo. Eu não sei nada sobre prestar guerra. Mas, ah, eu vou te dizer o que eu já sei. Eu sei por você, Lars, que você é o verdadeiro líder aqui, não eu. O que eu sei é como colocar uma equipe juntos e como manter-la organizada e como levar-la na rua. Mas eu tenho certeza que você deve estar esperando para voltar à sua própria cidade. Ok. Então, onde está o seu armário, Lars? Nós não temos nada. E... Estão presos lá, a gente vai ter que resgatar eles, então. Você foi quase impalado a última vez. Compromisso. Nós vamos pegar os homens primeiro e depois eles podem nos ajudar a pegar as mulheres. Mas... É hora de romper as caixas! Ok. Eu vou mostrar as minas. Mas eu acho que você vai encontrar essas caixas muito difíceis de romper. Vamos descobrir. Olha aí. Tax Labs. Muito bom. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo episódio de Brutal Legend. Deixem os seus comentários aqui sobre o que você achou desse episódio. Olha o cara ficar, tipo, tocando aqui. E eu volto na próxima vez. Deixe seu like aí também. Diga o que você está achando da série. Falou? Valeu? Até mais! E aí, vocês... Vamos lá.